O que agem? O que é isso? Olá pessoal, eu estou muito feliz com vocês e com vocês. E eu sinto muito o que é o竹otas Estela. Eu tenho um colega, tenho bem-vome, nós somos pesquisadores e associação Marguerite. E nós somos nas empresas, e vocês vão para a nossa presença aí. A partir de aí que já invita as asuntos de cidadania, eu vou falar um bom dia com ele. Bom dia. Muito obrigado. Ok, agradeço bem-vindo a minha parte. Agradeço bem-vindo para mim. Obrigado. Obrigado para o convite. Ok, antes de continuar, eu vou falar um assunto de lugar mais alto, um assunto de cidadania, eu vou falar um assunto de cidadania. Bom dia. Hoje ele vai voltar para o convite. Então, eu vou falar um assunto de cidadania, eu vou falar um assunto de cidadania, mas vai tudo chegar a partir de cidadania. Comikan para mim. Obrigado, a gente aí está chegando. Obrigado para os convites que já estão à me levante para o convite, Então é fácil, fácil para a economia. Então, quando a gente conhece a manhã, o narra ainda é fácil para a gente ter uma interação e ligação com a gente, mas é o preferível. Então, a gente tem experiência durante o serviço, o agência, o parceiro que a gente tem uma soma. O que é o princípio de verdade? Bem, quando sempre falo do trabalho, quando a gente conhece a gente, depois a gente conhece a gente, a gente tem uma marcha. Você não vai até? Não vai. Você não vai fazer? Não vai fazer, não vai fazer a gente pra você não falar, mas não vai passar. Ok, ok. Agora, quando eu estou falando de uma fila, então, Mas eu vou pensar em torno desigualdade melhor para essas instituições. O que eu não vou pensar em um caso? Eu não tenho entendido, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho e não consegui sucesso. Então, eu acho que seria agradecido por mim, não tenho dúvidas para todos os estudantes, mas ele é muito importante que eu vejo aprendizado. Infelizmente, eu tenho com ele que me assinou embora. É mesmo que eu tenha falado agora o meu que vai na universidade do Católico. Sim. Porque a escola, nós não se deixou em alguns pontos. A UNION IUNTEMA. MAMOS IRA GATENE. E a unha e-AZIM tem a Universidade de São José. E aí, nós fazemos parte da UNE. E aí o filho da celebração da ROL, São José, sempre que a gente põe no ar. Selebra-te e-vilar aqui na nossa cadeia. Olha sobre a Universidade da Nilara. Porque tem que ser ali um de какие- San José. como tu asumimos caramonês a vice-presidentiva e a aluna da RACI, e a vida ne... que me abalha aqui a aluna. Ia, ia me derrubar, né? O que... Me vengo atualmente e atuado, malgrado que eu ia estudar na RACI, depois de levantar a secundária, tamo muito esse seminário, agora eu sempre o seminário de novo. Então, está a semana? Sim. Então, vamos lá em seminário menor, depois damos a ordem francescânica na linha onde pode ser a refidelidade de São Antônio, São Antônio, por aí dizer que vamos ser abusando. Essa coisa ali na questão é exame de linha. Depois consegue mais ensinar a reforma, que é a ensinar a reforma da Escola de Filosofia de Tecnologia. Então, depois eu também decidi fazer isso, e depois começa a falar com a reforma de São Antônio e a organização socialista em São Antônio, em São Antônio. Presumável, né? Ok. Então, então, você tem que dizer que você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Bem. Quando ela começa com os meus pais, mas há um bairro falando que a gente vai fazer isso, mas depois do que a gente tem que fazer isso, eu toque depois os meus parentes, eu entro que isso aqui com seu bairro, porque todos os meus pais vamos precisar de Mt. Os meus pais, não porque não tem um conhecimento. Ok, então, não sei. A gente tem que dizer assim, na dúvida que está vindo agora, não é mais uma clara. Ele não se pertence muito. Na verdade, a sociedade é sempre uma entretenida, essa é a vida, 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 conhecido em ordem, a vida, Eu não tenho nem a minha mãe, tenho a minha mãe, que é a minha família, a minha sociedade. Mas um homem, a toda aquela sociedade, eu tenho que trabalhar na minha mãe, mas não tem que sair de cima da viz da outra. Agora eu tenho que ter a minha mãe, que não tem que ter a minha mãe, e não tem que ter uma guerra civil, e eu não tenho que ter uma guerra. Eu vou fazer isso no sistema caro. Então, a gente vai virar assim. Mas acho que o senhor não vai virar assim. O senhor não vai virar? Ele não vai virar? Ele não vai virar? Ele não vai virar? porque o senhor não está me enviando em seminários, não é o senhor que falar com o senhor. Ele está me enviando mais uma senha. Sim, ele está me suportando, também está me enviando esse outro. E depois, o senhor não quer dizer, para nós, o senhor não quer dizer, primeiro, o senhor não quer dizer a família da rua, o senhor não quer dizer, o senhor não quer dizer que ele não quer dizer, é mais uma coisa que eu não posso falar, mas uma perspectiva que eu vou falar, é uma dia, se eleva, quando ele está no final, significa que ele tem uma juri. Agora, quando eu estou lá, eu estou refletindo para minha vida, ele precisa de uma vida que eu sei, em que eu vou mandar ele, depois eu não vou te dizer que eu não vou te confiar se eu for a enquanto, Então eu sou muito Bruce, não sei o que aconteceu senhor Henrique, então, ao lado deisticado, o que aconteceu? Então eu quero ser que eu estou dizendo pouco. Eu acho muito bem. Eu estou falando com eles. Eu estou falando com ele. Eu sou eu, então? Então eu estou falando como ele, o que vai ? Mas eu tenho um tempo que isso vai para você, e eu? Então, eu sei que então eu... Então, é isso que eu estou falando com, eu estou fazendo essa coisa. Então, o movimento é difícil de fazer a gente? Bem, quando a gente tem que fazer a gente, quando a gente tem que fazer a gente funcionar, e o ponto de novo, se eu vou viajar no início de tempo, é um termo de uma baú e seleções que funcionam. Quando você passa a uma nova opção, você vai viajar escolas de Bastia, em tempo de no início, não se preocupa com a minha alma. Quando eu vim, 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 eu vim. – Sim, sim. – Isso tudo foi aCómo lhe era sobre a nossa prima littleinha, no baguas. Uramo querime dizer ações. Ele disse que eu fiz aqui. Inretiando a sua unidade e disse que o outro dia le teenagers é muito grande, e depois eu fiz a sua vida. Eu fiz a sua vida, oh filho aqui doutorado, Muita gente é uma participação, a gente trabalha com um livro de Desde o dia, eu estou precisando da Uantaralba e o conhecimento, mas não é você só ir atrás. Mas de zero, uma economia não é. Quando eu estou medindo uma escola, você não está em sua Burniça, sabe, então... Então eu estou com aqui. Para que eu ainda não estou com uma escola, é difícil, meio saide, transmiar o esforço de um pai o homem, o esforço de um homem é muito difícil. Interessante. mas muitas vezes é porque a gente tem um trabalho no dia, mas o que é um trabalho? É um trabalho fundamental para nós, mas o que eu tenho é tudo para nós que eu preciso que ele faz uma diferença. Foi a menos, certamente no programa agora. Ele ainda não tinha esperança, mas ele não tinha pensado. Mas eu não tinha pensado que ele estava além dele ou não tinha pensado. Sim, era ele mesmo, rindo-lindo. E ele já estava voando de acordo com a hierar e aí uma energia, Então, em primeira vez, nós temos que fazer uma ótima coisa que não seja em escolar, ou seja, quando a gente tem que ter uma estratégia de economia ou seja em cinema, mas aí, nós temos que fazer uma estratégia de ótima coisa, e nós temos que ter uma estratégia de trabalho, e nós temos que ter uma estratégia de esforço para você. Para você, para você ter que ter uma realidade de que mais se malar, mas o que é que a gente vai fazer, isso é o nome de Almas. Eles não estão usando um lugar e não é um lugar para ver, então, digamos que não é um lugar, então, eu não tinha certeza. Então, eu me quero dizer que você tem um lugar como comentário, eu quero dizer que você tem um lugar aqui na minha opinião, se eu não sei o que o que você tem, é que eu sei a minha opinião, eu sei que estão todos os olhos Não é minha, não é só uma sociedade e não lançam você, primeiro para ela ser recorrente que não se deu naqueles signares, mas não se deu a qualquer coisa, mas não se deu a qualquer coisa. Mas eu tenho a decoteção também, não é uma canção de dinheiro para a relação. As similares dizem que eu tenho a decoteção de tudo, na segunda parte da pessoal mas com os nomes que tem a gente fazer um movimento na segunda parte e eu acredito que o mundo é que estão mortando e não é mas e que eu tenha certeza que ouro é que não é nada e tem a gente que tem muita gente que eu não tinha em um movimento de santidarias então eu não sei que eu não sei se eu não sei se eu me disse que o santidarias quando eu tenho um movimento que não tinha uma Não há nada não há... Mas... Não... Não há mais, não há mais, é Não há mais, isso é Quando eu não falte, eu lançava nele e faltei, como consumissem como esse telefonado, o бidegoso, Então, eu acho que é muito difícil, mas que eu falo que ele não foi por isso. Então, acho que a gente lembra de mim. Mas isso é por uma maneira difícil. Vamos lá, temos que fazer essa rota. Mas hoje, a gente tem uma coisa mais difícil de começar a fazer isso. Então, a gente sempre diz que eles estão tendo a ser um trabalho Então, agora eles estão trabalhando no livro Então, você está trabalhando no livro Então, quando você está trabalhando, você fica na linha Eu não vou colocar mais de dia O que você faz o que é? Então, durante a aula, você vai ter o trabalho? A gente não quer ter o trabalho? Então, você vai ter o trabalho? Eu tenho um trabalho entre a carreira pré-secundária e a formação de carácter intelectual em minha escola. Depois de me dizer que também há drama e a formação de carácter personal em minha escola, e eu estou recebendo um trabalho com muita coisa, mas nós temos um trabalho com o trabalho com o trabalho com a carreira pré-secundária. Então eu tenho um trabalho com o trabalho com o trabalho com o trabalho com o trabalho. Não é, mas para esse processo, é muito, não precisa ser o risco. Não, não, não passa, não passa, não passa. Mas olha, 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 não tímhe. Também é uma mudança que eu não consigo ter, não é, não sei muito então. Eu não gosto de ter o Partido de Coelho, não sei muito, é muito bom, é isso aí. Eu acho, eu não tenho. Então, eu vou pegar, eu carregar, e eu tava a ele para o outro comigo, E aí O que vocês conhecem nós, então começa a haver uma separação, que também significa que a mídia era uma equilibrada e uma equilibrada e uma equilibrada. E a excelência é a equilibrada, e da minha antiga cidade, a minha volta de antigos alunos, dos finalistas da cidade, se derramos o partido, pronto, começamos a divisão entre a cidade, OC a OC, então também já estávamos falando de atletas. A missa, a reza, a serviço minha, a esforço minha, meio daquilo, como depois tudo lá, meio daquilo. São só muito claro, quando eu comeu aí da Viola, a homens não se bater, a sala de graça, nesse fonte de riqueza que não nos ia, até dentro da fonte de riqueza, durante a fonte de manhã, eu me lembraria a homens da Viola, pronto, e a sala de riqueza, e precisamos de atletas. Então, e eles fizemos um o tejo eogeniza e a deixar de seguir introdução com gente, se todas formas de edificar como a comunidade Philip está em Março, e a chamada às quatro års milagres, não. Três anos, acríata depois, talvez um o tempo, sempre Aye foi ali vezes 10 anos depois, elas sem facilדר. Agora, 5 vezes o contrário. Se tu camukな, olha como caber, tu camukangou o malu, até que ir embora de igreja, para a igreja, tu camukou de missa, tu camukou com o pai mata bisco, tu camukou o bisodo, tu casou o que está em casa em escola, dois anos meia-tudo, e agora? Agora, algo que tem que te falar é que as para mim é que atrever a prefir e aceitar o mandir. Não é tão fácil mesmo com essa, o quanto é que você tem, você tem que ter um B2 de agora, como você tem que fazer um B2 de agora, depois você vai fazer B2 de agora, então você vai ter a gente , agora eu vou falar sobre isso mas vocês trabalham lá morrendo, eu vou falar sobre essa auto-abandinha já eu vou fazer aqui um B2 de agora, eu vou fazer porque eu vou fazer B2 de agora, você vai dar as acompanhamento, mas eu vou fazer o B2 de agora, então você vai juntar. Você vai dan para o B2 de agora, eu vou falar sobre quê? Porque quando o Ita saiu o Ciação, eles até, porque eles estão com a função responsável de nós. Se você pensava, o Ita, o Ita? Vamos falar mais sobre o Ita. Quando o Ita saiu, o Ita, o Ita, o Ita maior, o Ita, a disciplina, o Ita, a vacinação, o uso para a altura de descanso. E aí eu teinto um mensagem de dizer que se eu realmente o cara foi a tapetina e ele era o fundo e ele era uma síria que é onde ou ele transforma pelo momento ou esse evento de precisão de melhor a nacional de uma vez que te lembrei que te tu a numas d'ávulo, que é o cara que te buscas Nada, nada, de forma minha. Não, 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 não. o Ministro do Saúde. O Ministro do Saúde , o Ministro do Saúde, 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 a fazer o serviço, o serviço, a tomar conta da própria própria a agência da loja que a gente tem que fazer, a gente tem que ter que fazer, para fazer o contrato dele. Você é um contrato? Sim, é um contrato. A maioria das pessoas que trabalham, é um contrato mesmo com o próprio FAN, que é o funcionário, se não for, se não for, o próprio FAN. O próprio FAN foi o funcionário a programação, a partir de aí, ou a sua exefe, e aqui é o conhecimento. Então, o que nós passamos para o FAN? Como é? Eu soube ele, você vai voltar para o FAN, então você vai voltar para o FAN, e aí você vai voltar para o FAN e aí, então você vai voltar para o FAN e aí? Então, o FAN talvez, para a qual é o FAN? Um exefeito, Porque agora, você sabe que a melhor cidade fez um lugar que havia feito um serviço letztes, foi feito. Mas ela tinha sido eliminado, e então ficou pronto o ciclico. Ela deu algo nesse caminho, e eu também tive uma coisa que aconteceu. Mas eu acho que é muito importante falar com a filosofia de todos os outros. Então, eu não sei se eu vou falar sobre o que eu sou, mas eu sou que eu gostaria de fazer para eu falar sobre o que eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei se eu não sei se eu não sei, mas eu não sei se eu não sei se eu não sei. Então, como eu saiuSA em sua ordem de sala de Berro, ali na returum dos ülrasios de Ossau, battuam quatro anos lá, não sei se, mas ele disse, ele disse, Ele disse, Então, quando eu estava, ele estava em parceria de Ossau, ele estava no Barangu como ele disse um covid, e como ele disse um covid... e como ele disse não, mas ele disse que ele não viu alguns empresários? Não, 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 não. Eu acho que eu fiz a violação de uma ajuda muito a gente, que desse lugar que você faz. Depois, eu vou me ver o que faço por aí. Então, eu vou te fazer um e se acostumbrar e eu vou te fazer. Eu vou te explicar o que eu estou fazendo. Você me faz assim? Eu, você olha aqui, eu vou falar aqui. Nós temos que fazer uma coisa mais fácil de fazer a forma como se fosse fazer uma coisa que tinha. É uma coisa mais fácil de fazer. A gente vê que tem que ter que fazer uma coisa mais forte. E aí tem que ter que ter que fazer. Então, eles têm que ter a motivação? Já que a gente tem que ter que fazer uma coisa que tem que ter que fazer. Mas como você sabe, quando você conhece o seu especialista, você pode ter certeza que você conhece o seu serviço. Depois disso, você consegue ver se você conhece o seu serviço. Você pode fazer isso para você. Então, você conhece o seu serviço, o seu serviço, o seu serviço. E aí E aí, vamos encontrar um trabalho. E aí, o que aconteceu com você? Eu tenho que trabalhar, que é tina-tina. Não é ver, tanto... O processo, acessamento, que tem... Ele já é necessário, se você tem, assim. Depois estávamos aí, estamos querendo, nós estamos começando, com essa loja, nós estamos amando, isso é uma coisa fácil de aliança. E eu tenho que trabalhar, que você tem que fazer com a informação piloto, que é isso, como a pessoa tem que ter o campeão, com essa é a reunir o outro. Então, logo em 2012, se encerrou na sala, o processo de remata. O que? 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 Então, eu venho sempre de água. Não, eu falo. Não, eu falo agora. Eu falo agora depois de eu ir lá na boca. Aí fica aí. Mas é, eu falo na vida e não diga tudo em baixo. Nós. Mas é, eu falo na experiência de uma coisa que eu fiz com o andar de alucinear, que é isso? E aí O que é que eu quero fazer? Eu quero te dizer que a gente tem que fazer isso A gente tem que fazer isso A gente tem que fazer Contra-te a gente Contra-te a gente Eu não sou eu, não é? É que eu quero fazer isso A gente tem que fazer isso Contra-te a gente Prósito, para? Prósito, para? Quando eu fui para o meu alas Mas, não é só uma coisa. Nem os pagaram tudo? A rua sempre se pagaram tudo, mas alguma coisa está mais gravando nessa comandante legal. Não sabe passar um assunto a academia. E até quando ela vai ser visto quase que ela tinha um lugar de pesquim. Depois, se ela vai ficar ali, ela vai falar em um rio-os, em um locker. Em um rio-os. é a menção que, a gente não conseguia fazer nada, mas o pessoal que apareceu no Brasil com o Brasil, e eu falar numa five-hose, mas mesmo que eu não me engano não me transformou, ainda muito. Então é um assunto. Isso é um assunto das cintiais, a gente, a gente começa a fazer o nosso site do site. Então, parece-se a organização de Instagram, porque são as pessoas sempre nas pessoas do site da Cintiais. a gente vai ter que ir embora. Iniciar, né? Porque... O que a organização do Brasil foi em 2013, em 2013, em 2017, em 2017, a organização começou a forçar uma existência de existência de contexto do Brasil, e a organização é uma grande não ha? é, é Sim, 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 sim. Não, não, não. de outros projetos, ou de outros projetos, também é muito afeto. Então, tem problema, o aplicar a especialista, já era oficial. Não, não, não. Então, o que, o que, o que, E depois eu estou vendo um homem, como não sabe o que é serente, logo de verão. Diferava-se, por exemplo, eu estou com a palavra em 2002. E não estou me contando aqui na minha casa? Sim, nem de uma tinta, mas tanto da minha casa. Eu não estou com a palavra em 2002, na minha casa. A minha casa, eu não estou fazendo o som. Não estou fazendo o som. O que é que eu quero falar sobre a OPDU, é o assunto do budget, não é uma eficiência. É o que eu quero falar sobre os movimentos do Estado. Os movimentos do trabalho do Estado é sensível que nós aloca-me a melhorar a eficiência. O que é que eu quero falar sobre os movimentos do Estado. Aumente a minha serviço, o parceiro, o que eu quero falar sobre os movimentos do Estado. Eu quero falar sobre os movimentos do Estado. Mas o que eu quero falar sobre os movimentos do Estado. Então, eu quero falar sobre os movimentos. Então, eu quero falar sobre os movimentos do Estado. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, eu não tenho que fazer mais um negócio de você. Então, eu tenho que falar com o meu coração mesmo. A aproximação não é escorrecida, a minha discussão foi era, sempre que continuou essa feita na Casa Lourdes de Lucie, não tem que ter mais dinheiro, entendo lá que o senhor estava aliado em todo o tempo com a periferia, né, o senhor e o senhor e o senhor, nós, o senhor e o senhor, mesmo se eu não for tomar fogo, nem eu for tudo, mas também os mais importante pensar em, como eu rapidamente, como eu fui a libera, que eu não fui ir embora, porque eu fico bem, eu não me fico, nem o senhor, nem o senhor, nem o senhor inizi, nem o senhor não, não, eu amigos meus, não os meu não, eu, eu não me digo, mas eu não pungo o senhor, eu não me fico. E aí, eu não me, eu não tenho uma oportunidade, mas eu tenho tempo que não vou aprender, eu não tenho tempo de dar muito tempo de usar para mim, eu não tenho tempo de usar para mim. consulta com a família, para o ensa... pelo fôto que eles tentam se apoiar com o mercado de um dia ... Se você não tem um mercado que eu tenho eleição, eu vou falar uma nova decisão nacional, ou o fã, você é ela discutir, você é ela... nós podi frente, e aí você... não, mas você tem um mercado de um mercado. Claro que até não é, eu tiveları que se envolvam assim, uma diferença entre os outros. é uma relação internacional com as novas de ter uma lei. Se é algo que eu quero dizer é que não é isso, é isso que é isso que é esse oito que elas... é uma coisa que eu diria que quando eu estou dando esse exemplo, eu tenho que abrir a nossa diretua, eu também, o programa no oficial, mais acho que não é serviço da rumaça de voluntário... é um dia que estava fazendo dinheiro com oimento de vida mais, então, a sociedade também... Eu não sei qual é? Vou ler também. Então,收 breeze palpes é que é o presente. Mas não sei como se sente o que... mas tudo aqui que eu quero falar... Então. Agora tem que... Aham, assim. Então eu parço de associação, oi, amanhã o que você olhou drinkar? Ele vai ficar lembir à água, ou seja isiente o trabalho de serviço João medication. Mas isso é que euemos em cossos. O que eu sou a Lulis muito mais, ele não sebalhou. Ele está aliado em cima. Então, ele está aqui nessa área. Você está no Brasil. Mas não se dane, você não é assim, mas Adriana publica. o que vai fazer é que o mestre Aótico Hansel, infelizmente, ou seja, mas não quer dizer que não é você, mas vai nos instalar, mas não vai ter uma situação, mas nós temos que fazer isso. Mas se eleva rezeita quando não existe no máximo de depresionados, então se eleva para, por exemplo, para que o Brasil é bloque, é o menos um assunto, é que se planeja mais overqualified. Segundo eu estou dizendo que quando eu fui com o meu rumo, eu não tinha nada, antes do Brasil não tinha nada, mas não tinha nada. Então eu não tinha nada lá na terra. Se o Brasil não tinha nada grauado, se a região dela sai, 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 sai. Depois do Brasil não é uma região que a região Há meio que uma boa ideia de que nós precisamos para asumir o cargo, se devemos ter uma boa ideia. Mas agora, pessoalmente, não é muito boa ideia. Mas não é uma boa ideia de que nós estudamos. Nós estudamos, nós temos experiências de cada um dia, 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 de cada um dia. Não é uma boa ideia de que nós precisamos. que precisa da equipe presença. Da alguma forma como ele trabalha numa a carta de turno, de posição a um dia, como o ano, o ano, o ano, da alguma outra experiência de comunidade de sustentabilidade, e de comunidade de paz, por exemplo, da UGIDA, agora, e também com o nível de deveria meditar a carta, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a comunidade com a UGIDA, não é assim, de ter que ficar ou não, de ter que ficar, ou não, conversar ou a ver. Então, a informação que eu não quero falar sobre mim, quer dizer, você não vai falar com você. Então, a gente vai falar com você, quando eu vou falar com você, você vai falar com você, eu vou falar com você. Então, como você que está aqui, eu me conheço aqui no canal, eu estou aqui no canal, eu estou aqui no canal, eu vou lá no canal, eu vou lá no canal. O espírito é voluntarismo, não é forte de terça. Agora, eu disse uma vez, por exemplo, eu estava um maior experiência de me manter lá um dia, que era uma conta de cintura de terça. Disponho de cintura? Não. E agora uma consultação. Consultação com a família. Por exemplo, com a família, se eu não estou a dar uma tarefa de empenho. A sua demanda de ser um corpo forte ou com o bravo, mas se eu não estou a dar uma tarefa de pegar e ver o que não é MUCH. Agora, se eu não há uma redução, eu não vou morar, como eu não estou a dar uma tarefa de empenho. Ainda não é claro que a teia é uma doença e a peça, mas a gente também não tem o presente, ou se a gente está lá no sala. Significa que a gente tem, que a gente tem que voltar no céu, e a gente tem que ir lá no ar, ou é a gente se via lá no lugar do que a gente ia. A gente ainda não é uma coisa que a gente não tem a gente ir lá. Se você não sabe. Então, você agora vai entender a parte do lado da parte? Sim, não será só o tamanho Fulano, Sanheiro, Sanheiros. Então, Fulano então? Não, agora Fulano. Fulano. Sim, então Fulano. Sim, então Fulano tem um número de 15 de 46, então ele vai dar uma imagem só de finalizar o Marcos. Depois do 15 de 46, e do 15 de 20, depois do 15 de 12, no Taifuniano, então febrou o Bapá, Obrigado. a educação, a advocacia, e aí o programa também, quando a gente descobre, devemos fazer isso, que é o programa de município, a saúde, como foi, e vamos fazer, depois, fomos para o trabalho de ciência, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. Depois, a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que fazer isso mesmo. Então, pronto, realmente é difícil, depois, aqui nós recebemos, nós recebemos, normalmente, quando a gente tem sucesso, nossa senhora, o serviço, e a tarefa de município, então, já que a gente tem que ser conforme, a referência até o caso, apoiamos para poder, hal, de uma aplicação, para a posição, o que é? Ok, então, caso você lembre a serviço em São Luís? Hal, em dia, a serviço, ela deve ter reuniou, eu chamo de controlação sobre a advocacia na nossa e nos anos atrás, com o intitulado e a nossa ameaça do Alho eu chamo de controlação do Arte então eu savo que a gente se acessou a gente está fazendo uma abenicência o Ministro de Maneca de Paz, o应该 um serviço civil e tem que ter fatto nos membros que a gente fazia que a gente se acessou e que a gente está falando que a gente está falando Ação Háquina, serviço crescedente em um mês de dia. Estava bem marcado muitas vezes em um mês de dia. Ele é declarado no 20 de agosto de 1996. Ele é declarado em prisioneiros políticos em declarado. Ele é declarado em declaração em declarado. Segundo exato ele foi encentado no 22 de agosto de 2017. Ele também para ser considerado e nunca waiting no novo para ser homens. e agora que eu até fiquei com os salão, não, mas saiba de rai, do lado da minha amul, rai não viva, tudo sabe, mas ele é feito uma parte de mimia, em casa, que cala? Então, em mimia explica a mimar uma parte de mimia e a bastante chance, já se não há 50 anos, mas isso tem uma maneira, mas isso é o ponto de funcionar, o final do tema do mundo, Então, quando há um projeto de Economia, você vai ao que não tenha? Sim, galera. O que foi a dia? Quando ele é realizado, quando ele está na preservação, agora, ele está no meu alho. Então, agora, ele vai fazer uma coisa crazy. Então, aqui nós temos que fazer um projeto de pocair. Então, quando ele é um trabalho, eles têm um grupo, mas para as pessoas, mas para as pessoas, aí, se estarem logo da Tsapasas. Então, para o que às vezes as pessoas, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. não há nenhuma coisa que é efetiva, mas também a solução, mas se não fossem assim, se não fossem assim, não está errado, a prisão de um ano, é que, enquanto a gente faz isso, ela tem que estar bem, ela tem que ficar com que, ela tem que ficar feliz, mas não tem que ficar feliz, ela tem que se refleta, ela tem que não se transforma, Mas não se lembra. Mas, o que acontece com a comunicação, a gente vai ter que ficar com a comunicação e a gente vai estar fazendo isso agora, e a gente vai ter a comunicação da Comparência da Comparência da Comparência da Comparência da Comparência da Comparência da Comparência. Então o que é a sociedade? Uma coisa que eu falo em um caso, não é de um caso, a um caso, um caso, não é de uma pessoa que não tem um caso mas também não tem que falar com isso, não tem que falar. Então, o que é? Então, não é uma coisa que eu falo assim. É uma coisa que eu falo do Senhor. a saúde. A saúde, eu falo que a família, a família, a família, a tratamento, a assistência com a cirurgia, depois o pessoal, a saúde minha, como se fosse a assistência com a cirurgia. Então, eu não tenho nada para os pacientes. E vamos saber como a cirurgia, só mais que nós falamos com a saúde. A família de mema, que durante a vida da Cúria, forte de teres, a Méssã Púr, líder de uma maneira escolar e a Cúria, a Méssã Púr, tendo uma avóção, a avóção, a Méssão Púr, e a Méssão Púr, e a Cúria, a Méssão Púr, e a Méssã 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 Púr, A Méssão Púr, e a Méssã Púr, e a Méssão Púr, e a Méssã Púr, e a Méssã Púr Agora tem que ver a informação que o governo tem que ocupar o militares de militares, ele tem que ter feito o governo da guerra, então o governo tem que ter feito. Então o governo tem que ter feito o governo, onde está com o governo tem que ter informação que o governo tem que ter feito, e irmos à tua íntegra vaina cura e cura de divulgação do dia. Para que tenha um anjo de verdade. Estava... A turista é sobreviver, se guia, devemos colocar a Rússia da zona para acolher. Então, o museu, febre-se da Rússia 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 da Rússia. A Rússia da 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 Rú chico que ele está abierto pra isso é a minha era a minha vida quando meu amigo meu barulho meu caro com o que eu quero fazer então eu vou recomendar a minha vida primeiro eu vou fazer então eu quero fazer o treino na parte da minha vida estou com o treino com o treino vou é funcionar do não é? E o governo brasileiro. Não é? Mas é uma ideia que até o governo brasileiro que tem uma família, só os homens. Eles também! Eles estão rupos que foram aqui. Eles não vão se busco. Eles não vão se busco. Os homens não gostam deles. nao se o que ele existe é o governo do seu nome, tanto o governo do nosso que não seja o ministro, que não seja o que é o que é o que é. Se o governo do nosso é o que é particularmente importante? Porque o meu nome é, que é o que é que a gente vai ter a invasão, e a invasão da nossa linha, a gente vai ter uma coisa que não é, mas também a comenta, a minha casa, a gente vai ter uma situação de trabalho, a minha família, a minha família, a minha família, O que é interessante, isso é uma observação que eu não sei lá, Eu nasci em Guarra, CERA, Pernambuco, CERA, A agricultor CERA. O que está aí vai ajudar o governo da Guarani, em um parço, já se ações da nossa colônia, a educação na nossa equipe de nossa colônia, e também uma política de nossa colônia, a cada orçamento de uma modalidade do governo da Guarani, orçamento de um desenvolvimento para a exigência da equipe de comunidade, para o nome da sociedade. Tudo que tem antes? Bem, durante essa observação que a sociedade, a organização social de serviço e serviço muito bom com a comunidade, e depois que a gente tem que ter mudança ou identificação de uma superfície, e não é uma das pessoas com a comunidade. Então, quando a gente tem que ter mudança ou limpa, o que é? Mas a gente tem que ter mudança, e não é possível ter mudança, mas na época, a gente tem que ter mudança, para que a gente tenha mudança, mas realmente a gente é um grande desafio, Seja parte-bar, com esse puleiro de caminho, que seja feito nas, que você ainda não ou não, não é? Então, não é? Não é? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Não é, não é? Não é isso mesmo? Não é, não é uma coisa que não é? Não é isso mesmo? Não é? Se você não está aí, se você não está, eu não estou a falar, Eu já estou falando, não é? Eu já faço parte. É, claro que lembra-se, ele identifica razão para mim nas ideias, depois que ele ainda dá para mim agora. A mim não deu o melhor, ele pode ter que ter uh razão para mim, que não estou falando que ele manda para mim nas ideias, não é? Então, mas servem para o Então, a gente tem que ter conhecido com a identificação de membros do serviço, mas não há nada, não há nada, mas isso também é um documento sobre o dia. Então, isso é um problema. Então, agora, isso é um problema que tem que fazer uma forma que vai ter uma ilusão, mas não tem que ter uma garantia de facilidade de vermelho com o dia da linguagem, não tem que ter discussão. Então, isso é um problema, mas não tem que ter um problema de escola. Se a gente não quer ter uma completa, a cada uma de 5 matéria, que tem que serão a gente que tem que utilizar, significa que tem que estar com essa mena de lugar. Se a gente não se apagou de uma escola, uma coisa que tem que morrer e fazer uma coisa, então a pessoa que tem que ter uma cidade, é bem, a gente ter que terá Então, eu posso dizer que não tem a noite. Não! Mas isso é um bloco. e aí, isso é por direita da parte... Ah, a medida de modalidade, consumo essa é o bora de beba, de beba contribuir pela maturisamba, tá? Na coisa que a gente, de beba, compartilhando, dia vai ser de meia, para que o mundo tenha meение lá, porque é sim uma teria esforçada, mas ele pode ser caráter envolvido na comunidade. Ainda ou seja, é o bora de beba, se o susalma é do bia. Agora... E a parte disso, a minha forma do trabalho do controle é muito importante agora, isso é uma forma de fazer, mas não é, não é, não é, mas também não participa aqui, só ministro da Justiça, não é, não é, não é? Ministro da Justiça teve uma tira, mas, ele era um... Eu concordo com a Teres com documentos, com informação, com a gente, né, 100% na receita, mas só é ele, é, ele é só ele, é, ele só ele, é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é o ministro da Turis, E aí, o que eu tenho... já que mais um todo, significa que a gente, se for eu ardã, eles estão seheis de uma ministro. Ele tem que ver de ele isim de, ele tem que ver de tudo, e isso é tudo. Então, eu estou dizendo, agora eu estou dizendo que eu não falo melhor, eu vou não falar de todos. E agora o Ministro do nosso Secretário, agora o MZH há de minha tem uma identificação e vámonos para fazer o reforçar o serviço do Ministério do Clímetro. O Ministro do nosso Ministério é assumido o menino que ela toma consideração. É o ponto de vista que nós temos, mas que nós temos que fazer, que há de assinat방 temor, 있을, mas que serão carregal das diferenças. Nós talvez esteja para o governo e a medicamento Eu preciso ser também, eu discre overload o que eu tenho que fazer isso. A gente já pois isso que eu não quero pegar apesar dos exemplos de me enviar, eu já digo, eu preciso receber o primeiro a pessoa que quer dizer, eu preciso fazer isso, mas se tornou aqui, eu preciso fazer isso. Então é pessoal, eu preciso para vocês, eu preciso fazer o Senhor, Deus, 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 Deus. Eu preciso fazer o Senhor, eu preciso ter o Senhor, mas eu preciso ter o Senhor, eu preciso ter o Senhor. Então, quando eu acho que, como eu fôtei a confiança com o Antioquista, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, o que passaram a comunidade? Eu não sei se que eu quero falar com o autoridade, eu quero falar com o autoridade, eu quero saber o autoridade. Na verdade, eu quero falar com o autoridade, Agora, o númeroional é que a gente precisa colar o problema, A Líder 4, a gente precisa이에ar as cidadas, Significa que ela oferecer a dizer que cagou a série de setor ou não são confundados, Ou se não a ela antes de dizer que não é 0, mas foi uma coisa toda. E aí a gente deve dar uma coisa muito ativa, E me busco dois cansar da série de usar mais tarde, E está proibindo, pois é? Então, ele não sabe o cenário de setor importante, E a aumenta, e não é igual um dia Servei de Boa, Portando no curso de trabalho de ajuda de através de uma Transklusão… Tendo tudo em um plano, oitocon um silêncio de informação, копando os contusam a realização que eles!, 0060000000! Então como um momento, muito diferente, como eu digo, com a consultoria, que com a consultoria da empresa, pode ter sido sociedade, porque eu queria nunca a consultoria também, porque eu não sou uma consultoria. Mas eu acho que os pagos com a consultoria, eu não acho que a suaness não funciona, não é que eu não sei dar um filho de vocês, mas eu não cantei, não sei. Mas isso não é, não sei o que eu não sei, mas eu não sei. Tinha uma a sua necessaire à ele, eu não sei, mas eu não sei o quê? não sei, não sei, mas eu não sei. extensurista ser de serviço E não quer dizer que começaram rotating onde vem o cinema lhe me indiançawayo eles devem добрar o preço da extensurista qualikeus o produto a internacional se regula no caso vai contar mas vai a Para a sociedade que eu falo, a gente tem que ver com os paises. Os pais têm que ver com a fé. Para o pessoal, os pais têm que ver com as pessoas. Os pais têm que ver com a fé. Mas, eu sou eu, o pessoal, eu sou eu, que eu sou eu, que eu sou eu, que eu sou eu. Mas eu sou eu, a gente já sabe que eu, eu sou eu. Mas não tem que o problema. Não existe como não a justificar. Bem, para mim também não falo que essa gente é que tem as coisas que estão... por exemplo, se você já não vai vir aqui dentro da UNED, aí não vai ficar necessário, mas é a gente não tem a que peredar a sua própria área. E estou aqui para nós. Vamos lá, nós não gostamos. Nós não estamos fazendo o segundo livro. O segundo livro do Estado, o segundo livro do Estado, desde que ela entrou muito bemhotadas aí придавать as nomad Ruth tinha passandela eu queria eleva-impunha sob pais que ensra mas ela tinha uma galera te diz olheu não vinha o povo segundo ele o povo eleva eleva e responsável Eu entendo que o 100% da força Eu não invento o voto, o veto Porque eu entendo Os piros amedrugam O que eu não sei A gente te diz assim Você acere o que eu entendo Eu lembro de é Você é uma pessoa, ele está E ele está Ele está Ele está Ele está Ele está E tem um governo Ele tem um político A gente se lembra de uma escolha que não se lembra de um governo e de uma organização, mas não se lembra de um governo que não se lembra de um governo. E isso que eu vou falar com a lei de um governo que não se lembra. E, eu não vou falar com a lei, como eu não vou falar com a lei, Então estava no assunto ali antes de ir embora esse, eu acho que você está, o que eu acho que eu estou. Então eu vou falar, eu vou falar um pouco de, eu vou falar de né você, eu vou falar esse eu vou falar, eu acho que isso é um pouco mais do jeito, É tudo o que eu tenho a ver. Eu tenho a ver... É o que o Sistel, Presidente, Membro do Pueblo, O Sila, Possam ir, Possam me ser a base. E eu tenho a ver... Será que o Sila se identifica O problema nenhum A não tem que não ter que? A tua plural, se tem que não ter que? Agora, a gente vai ver que é um composto, né? Não é um grupo verde. Mas a gente vai ver que é um ponto de vista pessoal. Se eu não me lembro, eu acho que o livro, tá bom. Fora a cara que é uma pessoa. Mas isso é uma coisa boa, não é um caso muito boa. Se eu não me lembro, eu sei que a gente vai ver, não devem dizer que é uma condição, devem ter uma capacidade de remédio com ele, não devem ter nenhum problema, por exemplo, não devem ter que funcionar o que está falando quando você tem duas relações, ela hoje é a que tem que entrar no espaço dele, se não tem que ter que ter função, se não tem que ter parte do ministro da lei, ou não tem que ter função de ser líder, se não tem que ter que ter uma ordem, não devem ter ministro de louva-tumoras, tanto o secretário da sala de louva-tumoras, mas porque ainda não quer um peso de muito boa, a gente não tem que ter que ter um negócio, orar no bem, ministro mantém intermédio lábam, secretário da sala mantém intermédio lábam, diretores da sala de louva-tumoras da lei, chefe de maquilidade da saúde da lei, então, a nossa orar no bem, devem ter uma esperança que a ter uma filialidade é... presidência... é... acho que é o presidência do presidente do dia, é uma pessoa que feijante daquele dia, é muito bom acho que não tinha visto ele para o presidente do SP não teve que se pegar o melhor, mas quando ele ele deixou no futuro o... muito bom e, mas ainda que está muito bem, é uma de mais, mas até o sistema, o que foi, do que é? mas. a pessoa, tem a pessoa, tem a pessoa, a pessoa, soa gente, peguei, tem a pessoa, então, E aí, para mim, está cuidando de Deus? Será que está a cara que tu recrutas na família voluntária com a trabalho? Será que está a cara que o homem está funcionando com a trabalho? Mas se vai o que é que você tem que fazer a vida, é que você tem que fazer a vida, ele não tem que fazer a vida, ele não tem que fazer a vida. Se ele não tem que fazer serviço e ele não tem que fazer a vida, ele não tem que fazer a vida. Tem-t-t sprawd já, tem algo no importio que você sinonou, dir aicker de cump fluid? Nós temos algumas coisas que a gente mais acreditou na família com asочь a família, para nós é então encaixou-la e aí, o mas é que tem algum tipo deعمel dela issements?" E aí mesmo ele não tem algum tipo de desses requisitos que viveram, mas porque são abusos que voltam dentro da família e viram lá camara. Seu líderes actions é uma situação que se você fizeram no local. Menurda-se, é que se você fizeram no formato com a deficiência que estava. O que você imaginaria que esteja nos preocupa com a deficiência. Mas o líder dele é trancido, ele vôo com a deficiência de ela. Mas também todos os recursos estão se tornando no poder, os poucos estão pensando em ele gotten a deficiência de do governo, Então se você toma uma política, a partir de um município de Rupôta, se você tem um município de Rupôta, para o Rupôta, você tem um cara que está a formar ressargetaria, você tem que terá que terá 12 milhões, se tiver uma coisa com 2 milhões de pessoas tem uma polícia de Rupôta, você tem que terá 2 milhões de reais, você tem que terá uma dasações se você tem uma mensagem para a sociedade, nos vai levar o assunto que você é muito bom. Você tem uma mensagem. Bom dia, eu tenho um grande sociedade, mas também, há uma sociedade civil, e eu tenho uma sociedade sociedade social, durante o dia, nós estamos fazendo uma reunião que você considera portavoz e portavoz. Então você tem um grande, eu acho que é um grande, mas, não é um grande, mas depois eu tenho um grande, eu tenho um grande, eu tenho uma mulher jovem, minha mulher, minha mulher, minha mãe, eu tenho um grande, isso não é uma mulher que eu tenho, mas eu tenho quefuncione, eu tenho que falar com algumas pessoas, porque eu tenho ela, mas então eu tenho um grande, eu tenho a crônia, Minha membro agorruisco social e civilisation de Deus, meu caro de Deus está em fontes de mim, e foguete sem Latinas. Socialidade da militar nas a base de institutions de regra de saúde, e a base de pessoas que possam ser pessoas, e a base de pessoas que possam ser baseado, em uma base de pessoas que vivem aqui. A gente é um dia que você já está fazendo o nosso trabalho, já está chegando ao seu trabalho, como vocês já estão fazendo o trabalho. Mas a gente não tem que estar fazendo o trabalho, mas com a gente, mas para a gente, que estão fazendo o trabalho. Vamos ver o meu nome é Raci, que eu não vou me deixar o meu trabalho para vocês. Segundo que eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso, mas eu não tenho que fazer isso. não se lembravamos para todo mundo. Mas ainda não continuamos, por isso que nós já estamos mostrando e nosso projeto nos Estados Unidos, que todos nós já estamos a prioridade com uma equipe de pessoas para eles, de ロ e Inferência Pouчи. Poucu, que só te vai. Poucu não é심u. Poucu não ésmu, que só te vai, ao ser que no nosso referente de harmoniosos de crenças Então apenas a gente vai ter contribuição, colaboração, e contra-so que a gente vai ter que contar E a gente vai ter que contar de 5 anos É a gente vai ter que a sociedade, como uma situação Dura-la que esse nosso, a gente vai ter que falar com a pessoa Agora eu acho que é uma coisa de fazer. Mas eu trouxe aqui para as coisas que eu vou fazer, que não lembro dele, eu vou para sobre a situação isso. Eu acho que foi uma situação de passar. Eu acho que foi uma situação de bairro na India. Eu acho que foi uma situação de bairro na India. Eu acho que a gente tem um problema assim. a sociedade também. Espero para o governo também com a Mayonet, o governo da Alcia, o Kumbá, o Kumbá, o Fua, o Kumbá, o Kumbá, o Kumbá e o Kumbá. Está um interesse bom de mim, A-S-Mil e o Miti-Ira é um interesse. Obrigado. Ok, a cada um, a cada um, a minha agradecer para o meu tempo e o nosso trabalho, para o nosso trabalho. A gente já está no tempo e tem que acessar a nossa Obrigado.